Eu acho que a vida da dona de casa já é tão maçante e não é valorizada. Normalmente não. Normalmente não. Faz aquele serviço todo, fica cansada no final da tarde. Uma rotina. Pra quê, né? Vamos mudar isso, né? Tem que mudar. Vamos pra Estetic Line. Pronto, você vai mudar a sua vida porque você vai fazer exercício, vai conhecer gente nova. Tem muita coisa que você vai usar de tudo um pouco aqui no Estúdio do Corpo. E você tem vantagens aqui na Estetic Line. Por exemplo, eles preparam certos planos. Agora a gente tem 70 dias de ginástica. Isso. São dois meses mais dez dias. São 70 dias. Mas eu gostaria de colocar antes pro pessoal, vou deixar o telefone pra não perderem nada. É o 543-3550 e o 533-3728. Por duas parcelas de 2,390, Débora, ela vai usar os 70 dias de ginástica, que são seis modalidades. Mais a parte de musculação eletrônica e mecânica e ainda a parte de tratamento só pra combater gordurinha localizada, o emagrecimento localizado. É uma parte totalmente independente, né? Exatamente, exatamente. A gente vai mudar, pode ficar tranquila, sem vergonha nenhuma. Pode ficar tranquila, vai pôr tudo em ordem. É o emagrecimento, o enrijecimento, a massagem modeladora e ainda o bronzeamento. Então tudo isso, 70 dias, mais a estética todinha, por duas de 2,390. Mas nós só temos 70 vagas pra esse quadro. E tem que ligar logo amanhã na parte da manhã. É, pra você ligar logo cedo, após as nove, pra conseguir garantir a sua vaga. E pode ter certeza. Você que decidiu começar agora algo em seu benefício, vai começar e não vai parar mais. Porque uma mulher bem... A pessoa pode retirar aquilo, né? Pode retirar até as 19 horas. E a mulher que você ia falar? Uma mulher bem tratada, ela realmente se sente bem melhor com ela mesma, independente do que os outros acham. E outra coisa, não vai te pegar de surpresa um final de semana numa praia. Você pode colocar uma bermuda, um maiô tranquilamente. Verdade. Então a Estetic Line, o pessoal tá te esperando. Liga amanhã na parte da manhã, 543-3550. E o 533-3728. O bairro é bem central em Moema. Em Moema, aproveita.